Aplausos Também E ela se amarra nisso aí, vocês também vão gostar E é bem fácil de fazer aí, com as instrução aí É desse jeito Se vocês comprarem a lagosta inteira Né? Aí vocês escolhem o tamanho, quanto maior o tamanho Não é menos lagosta Mas vamos lá, com o que tem aí na mão É um tamanhozinho médio aí E aí dá para fazer uma porçãozinha boa aí Que umas quatro pessoas comem tranquilo aí Então Se comprarem a inteira, eu vou já ensinar Como que limpa E se comprarem a cauda também Já está pronta assim ó É só aferventar né Aqui nós vamos aqui tirar a cabeça Né? Vamos tirar a cabeça Para ficar só A cauda Tá beleza? Agora se tiver a opção da lagosta inteira Não é difícil não Então você pode ali Cortar como a gente faz no barro Por aqui, arrastando a faca Até o final da cauda aqui Para aproveitar o máximo que a cauda aqui Ou Vai ficar mais nega assim Arrastando a faca É só E aí A gente vai achar que não vai né Para perguntar o que ela está A gente vai achar que não vai para a cauda Arrastando o que é que vai gastar Nós vamos achar que não están E aí E aí e quem tem a sua imagem hoje o máximo da cara e aí é o máximo da cara de outra maneira é aqui ir mais ela perder muita carga Segura a faca e a calda de um e roda a mão com a faca e a calda de um e roda a mão com a faca E aí banha, lava aqui, eu vou cozinhar para vegetar e o meu namorado é mais doido Agora, vamos ter do lado, vamos ter do lado, vamos ter do lado Vai ajudar lá os seus sabores de nem feijão Se virem em algum restaurante por aí, pode saber que não foi tudo O coxinho de lado não foi do pescado do abrigo E aí, o abrigo, né, o abrigo aí só para ferventar mesmo, para ferventar para poder Já, quando for o restante do tempero, ela só Conzinhar o tempero, porque ela já está pré-conzida Pronto E agora nós vamos ferventar, continuar ferventado, o ponto certo aí Já vai estar bem coradinho E aí nós já voltamos daqui a pouco para mostrar qual vai ser os temperos Segue o trabalho, até daqui a pouco Continuando Continuando Vinte minutos de descontimento deu aqui no meu Pode descontar até mesmo, aí Vinte minutos para menos, tem muito, né Vamos dar uma lavada para tirar o excesso E aí vamos abriendo Cuidado aí, abrindo pela parte de baixo agora Cuidado para dentro da erva De maneira de jogar feca e se cortando Abriendo aqui, aí tira a carne do dedo lá Seja mais afastada E aí Bom, vamos lá Seja mais afastada Seja mais afastada Certo Seja mais afastada E aqui está limpinho, não é? Vai limpando logo E aí, olha a placa lá Ahn! Bom Agora vamos para a próxima fase, a próxima fase é desfiar, não pode desfiar demais, de boa coxinha, não porque senão fica muito puxa demais, você não sente mastigando a agostamente. Então vamos deixar um pouco desfiado, mas também um pouco inteiro, que aí ela vai sugar o galo. E rasgar, meio desfiado, que é mais rasgado. Bastante parte dele, desfiar muito, trabalhando perto. Fica legal, não vai chupar o molho legal, não? Aí desfiado aqui, deixar reservado, vamos para a próxima fase, que é cortar o emprego de impasse de mágica. Fico bastante cuidado, que já está dizendo aí que se não, vai tomar e não vai saber de onde que veio. Sabe esse trabalho, primeiro dá limpeza, né? E até a próxima fase. . E aí 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 aqui é a gaba mesmo e tem várias qualidades aqui na Bahia e se quiser tudo é gosto aí da freguesia entendeu e segue esse trabalho vai pegar uma maçã ele vai secando e vai murchando e aí vai ficando mais grosso né a maçã daí você pega uma maçã tá ficando um extrato de tomate bem completo não fica sem o molho raro vamos cozinhar agora para poder dar uma mistura e mais homogêneo aí para poder misturar o agulha vamos colocar o creme de leite deixa eu dar uma creme de leite e aí 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 é se você tem muito pintinho então bota só a minha caixa a gente gosta de bastante queijo para ficar bem puxadinho o queijo hoje você pode rabiar ele mesmo ele já dá, o queijo vai fervendo e vai derretendo por isso o agosto toma um monte de refeijão vai ser mais feio que o agosto então aqui vai dando aquela textura né você joga umas pimentinhas de cheiro e se quiser joga braba também picadinho segue esse trabalho daqui a pouco você vai pegar o seu próprio gosto o seu próprio tempero, o seu próprio tempo de cozinhar a gosto para você não ficar muito cozinhado também já vindo para cozinhar o tempo para misturar o tempero aqui e o queijo derreter e aí deixa esfriar serve com arrozinho branco que já vamos botar aqui para poder o queijo e aí e aí o feijão já está quentinho está bem o arroz também já está arroz branco feijão se preferir do jeito que quiser arroz que o saladinho fica massa salado de alface é isso aí é isso aí tem um peixe rolando aqui é uma garganta com os ovinhos nas costas aqui não pode faltar na cozinha de ninguém tem um peixe rolando aqui é isso aí é isso aí e aí vamos chamar a rapaziada para botar o pratinho e segue esse trabalho daquele jeito cremosinho cremosinho e aí beleza joia e agora cozinha prontinha de pinha vocês podem ver que se não tá com o tapão o tapão come na orelha e não sabe nem onde que veio e aí esqueci em cima da hora de apresentar aquela roxinha que eu não cortei mas que vai dar uma colorida aí no esquema né eu já corta ela aqui ó aí eu cortei a minha pinheta minha pinheta mesmo ó aqui ó e aí vou dar o meu patinho aqui né e depois depois se eu conseguir comer tudo eu volto para pegar o restinho dela que ficou aí se não ali já tá bom tem negócio de pimenta como no seu gosto né um desembuchador um um desembuchadorzinho aí e que vamos que vamos o pior que eu passei a pimenta na na tampa bora agora tá certo tchau e aí e aí e aí Música De olhos fechados eu falo com fé Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Música